E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer o sumo aqui, tentar pegar com um personagem bom. Tomara que venha um outro cavaleiro de ouro aí. Então bora lá. Antes deixa eu pegar uns presentes que tem aqui em cima. Esse dinheiro aqui que eu tô, dois mil e pouco, você consegue ele de presentes também. É só pegar, bem tranquilo. Pra vocês fazerem um sumo nessa parte aqui de baixo, onde tá essa cabeça do Seiya aqui, de Pegasus. Tem duas opções aqui, você gasta vinte pra dar um tiro. Ou então você gasta dez aqui e gasta mil. Eu vou dar um tiro aqui começando no de vinte, vamos ver o que vem, né? O Cosmo Fantasy hoje eu dei um tiro, só consegui lixo lá, consegui o Thanatos, que não é bom. A Bandai não deu um personagem bom no meu aniversário, então que venha nesse pelo menos, né? Aquele tirinho simples aqui só pra gente começar, pra esquentar o nosso sumo. Vamos apertar aqui. Olha, animação dupla. Quando tem animação dupla, na maioria dos jogos, é o personagem bom que vem, hein? E aí? Um bom, um bom, um bom, um bom, um bom. Ah, boa, 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 mentira, cara. Boa, boa. Um presente de aniversário aí, ó. Show, show. Com certeza vai estar no meu time, curto bastante o Radamantes. É um dos meus três juízes preferidos. Um dos meus três juízes, só tem três, né? É um dos meus dois preferidos, é o Healy e o Minus. O Ayakus é muito nada a ver. Por que eu não tenho essa sorte no Cosmofantasy? Eu gasto 20k, sei lá quantos, não pego nada aqui. Eu dou um tiro de 100 e pego um personagem top, meu. Ah, Bandai, por que Bandai? Agora vamos dar o nosso tiro aqui de mil. Vamos ver se vem alguma coisa boa. Aqui tem a lista, pessoal, de todos os personagens que vem. Se alguém entender aí, ó. Tirando esses daqui, que eu tenho quase certeza que aquele... O Saga não é identificado lá, só a armadura. Mas de resta aí, ó. Bora pro tiro, que venha mais um personaginho bom aí. Um Cavaleiro de Ouro, quem sabe. Sorte, 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 sorte. Bora. Aparece o Wicca aí de novo pra trazer sorte. Ah, dessa vez não veio. Veio no sumo morangé, aí não conta, aí não conta. Tá, eu não queria ganhar um Wicca, não quero um Wicca. Um Cavaleiro de Ouro, um Espectro. Um Cavaleiro de Ouro. Não podia ter vindo o Chacalinho no lugar desse Wicca. Aí, ó, outro Wicca, mano. No nosso tiro de 100, conseguimos um personagem top. No tiro de mil, só tristeza. É, só tristeza mesmo. Aí, conseguimos esses personagens aí, que não valem nada. Mas ainda temos um tiro aqui. Falta um personagem pra completar nosso time lá. Até o momento vai ser o Afrodite e o Radamantes, que vem mais um Cavaleiro de Ouro aí pra gente completar. Pô, a animação foi a mesma. Aparece o Wicca aí de novo pra dar sorte. Oh, a animação mudou, a animação mudou. Quando a animação muda, já sabe que vem um personagem bom, hein. Quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser? Boa, o Gelinho. Show, Camus. Já temos o nosso trio formado ali, ó. Agora que vem mais um personagem bom aí, vai ser legal, hein. Um chum velho. Tem o próximo aí. Ah, de novo esse Ix. Sai, Ix. Para, para, para. Mais um bom, mais um bom, mais um bom. Ceia. Ceia. De novo, outro Ceia. Tem mais um, tem mais um. Boa! Boa, 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 boa. O Chaka. Ha, ha. Top, meu. Ha, ha. Top. No meu último eu consegui o Chaka, cara. Dois Cavarreiros de Ouro no tiro lá. Tá ótimo, tá ótimo. Não, eu curti demais esse tiro aí, os personagens que veio. Acho que o Afrodite agora que vai ficar fora do time. Vai ser o Radamantes, o Geninho e o Chaka. Olha que da hora. Top, top. Agora eu tenho que aprender como kill para os personagens. Mas já tá valendo, eu tenho o Chaka aqui no meu time. Então, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Você pega o personagem repetido, ele aumenta de... Ali embaixo, tá, o Shiryu. De dois para três. Era o Shiryu ou eu sei, eu nem reparei direito. Mas independente, pegando o personagem repetido, você aumenta o nível dele ali. Deixa eu ver se eu encontro os personagens novos aqui. Será que é aqui? Não tenho a menor ideia, não sei onde é que mexe ainda. Já vim pro sumo depois daquele primeiro vídeo lá que eu fiz. Ah, depois eu acho. O importante é que o Chaka já tá no time aí. E o Camus. Então, basicamente, é isso daí, pessoal. Você que não é inscrito aí, se inscreve no canal. Deixa seu like aqui pra ajudar na divulgação. Brigadão. Valeu. Logo, logo eu trago o vídeo aqui de como fazer o download. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.